E aí novinhas! Traga meu whisky, traga meu xandom Porque o príncipe da ostentação chegou Poxa vida, hein! Essa é nossa, hein! Tô novo, bonito e solteiro É farra todo dia, curtição o dia inteiro Tô novo, bonito e solteiro É farra todo dia, curtição o dia inteiro Não tô nem aí, se você não me quis Agora eu tô na pista, eu quero mais é ser feliz Sair com os amigos pra farriar Hoje a noite é minha e ninguém vai me segurar Tô na pista pra negócio e não quero nem saber Agora de noite é só beber, 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 beber O whisky, xandom e as naves pra acelerar Novinha vem com nós pra gente desenrolar Tô novo, bonito e solteiro É farra todo dia, curtição o dia inteiro Tô novo, bonito e solteiro É farra todo dia, curtição o dia inteiro Aqui é o puro luxo Aqui é o puro luxo, a ostentação é pesada Tô novo, bonito e solteiro É farra todo dia, curtição o dia inteiro Tô novo, bonito e solteiro É farra todo dia, curtição o dia inteiro Tô novo, bonito e solteiro É farra todo dia, curtição o dia inteiro Tô novo, bonito e solteiro É farra todo dia, curtição o dia inteiro Não tô nem aí, se você não me quis Agora eu tô na pista, eu quero mais é ser feliz Saí com os amigos pra farriar Hoje a noite é nosso e ninguém vai me segurar Tô na pista pra negócio, não quero nem saber Agora de noite é só beber, 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 beber O uísque e xandão e as naves pra acelerar Novinha vem com nós pra gente desenrolar Tô novo, bonito e solteiro É farra todo dia, curtição o dia inteiro Tô novo, bonito e solteiro É farra todo dia, curtição o dia inteiro Traga o uísque, traga xandô Porque o luxo tá começando, hein? É farra todo dia, curtição o dia inteiro